Ué, tinha gente achando que não ia ter stream hoje? E desde quando Stamina Tom não é todo dia? A menos, é claro, né? É até bom não falar muito, porque senão acaba dando ziquezira, né? Acaba dando ziquezira e não tem, né? Mas é live todos os dias, estamos começando agora, um pouco fora do horário. Estava vendo o jogo do Flamengo. Pô, estava preparando as novidades, vocês sabem quando não estava, infelizmente não estava vendo o jogo do Mengão. Era Flamengo e quem? Eu vi alguém falando Palmeiras no chat, então deve ter sido Flamengo e Palmeiras, presumo. Ou talvez já estou confundindo os jogos com tudo, né? Deixa eu ligar aqui o timer, inclusive, para a gente. Opa! Opa! Pera aí! Tivemos dois apoios aqui. Antes de tudo... Aí, está rolando. Deixa eu agradecer. E aí, Doninha? Beleza, Doninha? Pera aí, está carregando aqui para mim. Caru, mais dois minutos nessa maravilha. Muito obrigado, Caru. E teve Atlas TV também, mandando aí oito milênios de apoio para a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado a todo mundo aí pelo apoio. Obrigado, galera que esperou aí, né? Eu falei que ia ser de noite, é por isso. É por isso que eu não falo horário. Durante o Staminaton, não tem como eu falar horário, cara. Não tem como. Tipo, dar um horário, porque é live todos os dias. Tem mil coisas para preparar. Especialmente agora que eu estou preparando. Não só o modo turbo da Staminaton, né? Modo turbo da Staminaton, que a gente vai ter streams de longa duração. Então eu estou preparando isso tudo. E também estou preparando nada mais, nada menos do que os 14 anos do Cogumelo. Que é em menos de... Não, ainda... Hoje é dia 6, né? Ainda falta um mês e pouco, né? Mas é em menos de dois meses já. Falta muito pouco, né? Então hoje trabalhando nisso o dia inteiro para preparar. Tem até coisas em teste aqui, enquanto eu estou fazendo stream. Depois eu vou ver como é que foi. Mas muito bom estar aqui com vocês. Hoje vai ser uma live mais curta. Mas é possível que no final da semana, no final de semana, no máximo no começo da próxima, a gente já vai começar esse modo turbo aí. Que a gente vai ter stream. Por exemplo, começando de tarde, indo até de noite. Essas 106 horas que se preparem. Deixa eu ver quem está aqui com a gente no chat. O Inkson com a gente comentou, Cogu, eu tinha parado, hoje voltei a jogar o Tales of Berseri. Recomendo demais. Que jogo saboroso. Esse daí é um dos mais elogiados, inclusive, não é? Esse Tales of. Eu tenho a impressão que ele é um dos mais queridos pelo público. Cara, as pessoas... Sério, assim, a quantidade de gente que me indicou... Esse é um dos mais recentes, né? A quantidade de gente que me indicou esse jogo. Temos também o nick dele, é o Will Caraca, musiquinha da segunda fase do Sonic. Nossa, bem lembrado, hein? Leonardo, Red Luke, estava esperando acabar o Pantanal. Doninha, que está cozinhando, né? Alex, conosco, Mantir e Tamar do Sem Terra. Quem mais que está aqui? Tapita, muito obrigado, Tapita. 25 milênios de Tapita, muito obrigado. O Staminaton agradece mais tempo na nossa maratona. Tamo junto. Aliás, por esses dias, pra quem não sabe, as streams, elas estão sendo mais curtas, começando em uns horários mais selvagens, justamente porque eu estou preparando isso tudo. E não adianta. Como eu que faço várias paradas, eu preciso preparar. Mas aí a gente já vai iniciar aí a maratona. O bicho vai pegar em breve, em breve. Está chegando a hora, estou bem animado. Ontem eu peguei várias sugestões do que jogar também. Viniceps, Kogu, comecei a ver seus vídeos ontem e já segui sua recomendação de jogar Nino Kune. Jogo lindo, cara. Muito bom, Nino Kune me divertiu muito. O segundo jogo, Viniceps, eu ainda não tive o prazer de experimentar. Eu gostaria de saber, quando você jogar, se você jogar o 2, qual foi a sua opinião. Porque eu vejo opiniões muito diversas entre o Nino Kune 2. Eu vejo gente que ama, que realmente elogia, que se amarra. E gente que não gostou do 2. Mas eu quero realmente jogar ele. Mas eu estou cheio de jogo na lista, o negócio está brabo. Eu devo estar com uns 20 jogos para jogar. Quero ver se eu zero esse ano. RPG, né? E aí, Davi? Abrimos agora há pouco. Não notificou, né, cara? Abrimos tem uns 15 minutos, mais ou menos. Hoje a gente abriu mais tarde a live. Filipe Ferreira, beleza? Breath of Fire 4, em português, tem na internet. Inclusive a versão japonesa, que eles traduzindo para português. Red Lerso, 106 horas que vão passar rapidão. Alucard Lockhart com a gente. Rony. Alguém comentou aqui no Twitter que gostou do horário, porque aí dá para assistir depois do trabalho. Hoje é para a galera de tarde mesmo, né? A galera que geralmente chega no final da live. Você acredita que tem gente que por causa de horário, né, de trabalhar, a pessoa até hoje não viu a abertura. Até a data presente não viu a abertura, cara. Não vou. Muito obrigado, não vou. Muito obrigado aí pelo apoio. 16 milênios. Muito obrigado. Esse é um lance doido de stream, né? Isso é uma coisa doida mesmo. De stream. Não tem como. Tem pessoas que às vezes nunca conseguem assistir mesmo. Justamente por causa do... Porque na hora, né, cara? É engraçado. Eu até me surpreendo com a quantidade de gente que assiste os VTs das nossas streams. Gravado, né? Porque é tipo pão. A maioria das pessoas só consome fresco, né? Só tipo pão francês, tá ligado? Só na hora ali. Eu só tenho realmente a agradecer mais uma vez. Obrigado a todo mundo por essa honra. Quando a abertura vai estar no YouTube, né, cara? Pois é. Quando que ela vai estar, né? Eu já não tenho mais esse problema que eu tinha antes, né? Aquela treta toda dos copyrights. Isso a gente conseguiu, felizmente, vencer. Porque aquilo dali estava muito chato. Opa! Fernando SB na cama apagando, mas pra não perder o costume. DeadPixelBR aqui. Boa live. Valeu, Fernando. Que é o DeadPixelBR, que apoia a gente. Tamo junto. Obrigado, cara. Obrigado aí. Já foi de berço, né? Marvepin. Boa noite, Marvepin. Cogu, eu tô assistindo o seu stream e jogando Deep Fear. Aqui direto do Saturn. Rick Dias, Deep Fear. Já me indicaram esse jogo. Eu não consegui, à época, jogar ele de forma satisfatória no Saturn de software. Aliás, o volume tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir bem? O volume tá maneiro? Tá dando pra ouvir na moral? Aliás, eu nem perguntei, né? Eu já perguntei. Não, eu não perguntei a vocês. Não perguntei. Tá maneiro? Eu tava assistindo o quinto dia da Staminatom. Vocês viram o Mega Man 8. Cara, Mega Man 8 do Saturn. Esse daí do Saturn. Eu consegui jogar na moral. Impressionante, cara. Eu adoro esse jogo. De paixão. Eu sou doido por esse jogo. Gosto muito. Tenho um carinho enorme pro Mega Man 8. Eu queria que o 9 e o 10 fossem nessa pegada. Davi Barcelos. Vindo do YouTube, primeira vez aqui. Salve, Davi. Obrigado, cara. Obrigado pela sua presença. Tamo junto. Bulba. Cogu, no modo turbo, a live teria alguma dinâmica diferente? É possível uma gireta com mais de 6 itens? Então, geralmente, quando a gente tem modo turbo, a gente tem duas giretas. A gente tem uma na parte da tarde, né? Por exemplo, vamos supor que a live vai de 2 às 11. Até umas 6, 7 horas, a gente tem uma gireta. E à noite, a gente tem outra. Porque quando eu coloco mais de 6 itens, eu preciso me preocupar em colocar dois temas a mais, com a chance de nenhum deles cair. Entendeu? Existe uma grande possibilidade de não cair. Então, é meio que um... Ao longo da minha experimentação com a Staminatom, acabou sendo uma espécie de tempo perdido. Você pensa em dois temas, em dois jogos, eles não caem. Então, querendo ou não, tem um tempo para... Me demanda um raciocínio, né? Aí, eu prefiro fazer uma de tarde e depois uma de noite. Porque é engraçado, né, cara? Tem tema que eu não consigo imaginar de noite. Tô pensando aqui em algum tema, cara. Mas vamos pegar alguma coisa da vida. É tipo você ir num restaurante, sabe? Um restaurante, um... Tomar um... sei lá, a pessoa toma um vinho, comeu uma massa. Às três da tarde. Não tem uma vibe esquisita? Não tem uma vibe estranha? Tipo tomar café de noite. Então, por exemplo, como o Thiago Nica falou, um jogo de terror de tarde. Meio que não combina. Não concatena. Tem alguma coisa esquisita no ar, sabe? Jogo de terror de tarde. Jogo de pescaria de noite. É isso mesmo, exatamente, cara. Aí, eu faço assim. Eu tenho alguns presets de roleta, né? Que aí me dá uma mobilidade. Só que isso eu tô tendo que mudar tudo. Porque eu vou trazer quadros novos junto com os antigos. Tô preparando jogos. Depois vocês vão saber o que eu tava fazendo que tava demorando tanto. Depois eu vou falar a vocês. Eu não tô contando ainda. Porque ainda não é a hora. A fruta não está madura. Mas em breve vocês vão saber. Vocês vão gostar. Coati, que é a voa. Opa, Cogu. Minha primeira vez aqui na live. Achei da hora o seu canal do YouTube. Vim de lá. Coati. Olha esse nico, cara. Sensacional. Coati, que é a voa. Muito obrigado pela presença, cara. Obrigado por assistir. Tamo junto. Muito obrigado. Não, não tô mudando o cenário, não. Imagina. É, eu tô jogando colibri offline. Eu me rendi ao colibri. É isso aí, buba. Exatamente. Como o Davi Marcelo falou, a vibe fica toda errada. Exatamente, cara. Pô, eu levo isso muito em consideração. Você quer um exemplo? Pode me chamar de doido. Mas o jeito que eu trabalho na stream, a gente tem uma trilha sonora. Sabe essa musiquinha que eu tava tocando agora? É uma musiquinha de introdução. É uma musiquinha que a gente conversa. Eu tenho uma só pra tarde. Escuta só. Vê se você consegue perceber a diferença. Essa é da tarde. Ou manhã. Acho que ninguém nunca percebeu isso. Vai saber. Agora de noite. É a mesma música, só que noturna. Eu não sei, cara. Eu acho que esse é um tipo de coisa que guia a vibe. Sabe? Sabe? Dá um... Acho que é importante pro clima. Clima é muito importante, cara. Pra qualquer coisa, né? Então tem músicas que nunca tocam de noite aqui. Tem umas que só tocam de tarde. Porque tem uma vibe de tarde, né? De tarde e o período da tarde. Não sei. Pode ser doideira. Pode ser que ninguém perceba. Mas eu acho que as pessoas percebem no subliminar, sacou? Meio que deixa um clima. É tipo perfume no ambiente. Como não dá pra sentir cheiros pela internet. Felizmente. Ainda bem. Ainda pensou que terrível? No futuro deve dar. O som é uma coisa mais sensorial, né? Cores também, Gustavo. Verdade. Cores são muito importantes também. Por exemplo, aquela coisa meio neon, às vezes, ela tem a ver com a noite. E a tarde tem algo mais ensolarado, né? Exatamente isso. Vamos direto, cara. Tamo com uns temas maneiros hoje. Que eu acho que vou mostrar pra vocês, ó. Hoje a gente tem AZ Viewers, Jill Gesser, nós temos revistas antigas, Quimera, que é o jogo desconhecido, né? Que a gente tava jogando ontem, adorei. Fliperamas e Desafio Maluco. O que você quer que caia mais? A girar. Tão vendo aqui o chat. Abadede. Nem me falem abadede. Que terrível. Que... Abadede. Esse Streets of Rage tá me dando trabalho, rapaz. Fliperamas. Fliperamas. Cara, fliperama, às vezes a gente encontra uns negócios esquisitos aqui, até que combina com esse horário, cara. Até que combina com esse horário, porque às vezes aparecem umas coisas que eu tenho medo, cara. As vezes, né? Cês já viram, né? Fliperama, cara. Fliperama. Fliperama tem cada coisa. Cê não faz ideia. Perigoso, cara. É perigoso. Tô abrindo aqui os fliperamas. Cara, eu tô com um sorteador. Eu vou abrir um jogo aleatório de fliperama. Se for ruim, a gente troca. Tá? Se for estranho, a gente ri. Já pesquiso, cara. Eu gosto muito de pesquisar fliperama. Já faz muito tempo. É uma coisa que eu realmente sou apaixonado. Fliperama. Cê imagina. Geralmente, você tem um console, ele é destinado a rodar um conjunto de games, correto? Normal, né? Mas o que é uma máquina voltada pra rodar apenas um jogo, cara? Pô, eu acho isso impressionante, cara. É toda uma placa, é uma estrutura pra um jogo. Muitas vezes que os jogos sacaneiam, né? Os jogos fliperama, ali, às vezes, é golpe. É golpe. Eu não tenho outro termo pra isso que não seja golpe. Eu tô olhando você mesmo, MX5000. Joga depois. Olha o Flak Attack, outro nome dele. Flak Attack, o MX5000. Joga. Procure saber. Galera do YouTube já tá ligado que jogo é esse. Que já viu o vídeo lá de fliperama. Aliás, eu mostrei ali no outro vídeo também. Não mostrei no de fliperama, não. Eu mostrei ele em outro vídeo. Da situação da bateria, né? Aquilo dali. É. Pois é. Experimente. Depois me conta. Como é que foi? Deixa eu ver. O nosso primeiro jogo se chama... Sortiu. Sortiu. Nunca ouvi falar, cara. Deixa eu pegar a tela dele. Cara, parece bonito. Esse jogo, ele nunca foi lançado. Do que eu tô vendo aqui, ele nunca saiu. Ele nunca foi lançado. Caramba. Aí é um negócio interessante, hein? Vai ser bem obscuro. Se chama... Recalhorn. Recalhorn. Vai aparecer... Eu sempre coloco o nome do jogo aqui em cima pra quem quiser checar. Aqui, ó. Aqui em cima. Pronto. Aqui não valeu. De repente, o pessoal quer uma referência depois. Pegar a tela certinha dele. Galera que tá vindo do YouTube, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Galera aí que tá assistindo mesmo sem comentar. Muito obrigado pela presença. Hoje a gente tá começando mais tarde. Amanhã é de tarde. Amanhã não é tarde. Amanhã é de tarde. No período da tarde, tá? Não é às três da madrugada amanhã, tá bom? Só pra quinta-feira. Amanhã tem vídeo no YouTube também. Primeiro a gente tem a stream e aí eu lanço o vídeo inclusive aqui, cara. Eu mando o aviso pra vocês aqui de bate-pronto quando ele sai. Amanhã vai ser de tarde. Aí vai sair uma agenda especial na sexta-feira pro fim de semana. Que... Já deve... Olha que jogo bonito, cara. Tá dando pra ouvir bem aí o volume dele? É meio baixo o volume dele. Karim, eu tô todo quebrado, mas tô feliz. Tô trabalhando como monitora no Big Festival. Vou ter contato com um monte de game dev. Caraca, que maneiro isso, Karim. Poxa, eu fiquei sabendo desse evento esses dias. Se eu tivesse como ir, eu ia lá. Eu ia lá. Eu ia lá pra ser monitorado por Karim Yukisawa. Ser monitorado. Eu não posso, não tem como ir mesmo. Eu queria muito. A pessoa tava falando direto. Ué, Kogu, você vai? Puxa vida, eu queria ir mesmo. Eu queria que mais dessas coisas acontecesse pra cá, pô. Sucesso, Karim. Obrigado por dividir com a gente. o que que faz uma monitora no evento, Karim? Se certifica que tudo funciona direito? Como é que é? Palestras online? Como é que faz isso? Caraca, que jogo bonito. Cara, que jogo bonito, hein? Nossa. E ele nunca foi lançado. Pô, maneiro. Pô, vai ser divertido, hein, Karim? Tu tem experiência com essas paradas, não tem, Karim? Acho que você já comentou. Tá baixo, né, o som do jogo. É baixinho o som do jogo. Deixa eu ver se eu dou uma aumentada. Vamos ver. E agora? Pô, agora acho que ficou muito alto, né? Acho que agora o bagulho ficou esbardeado. isso, carinha, eu lembro quando você... eu lembro, eu lembro, acho que você falou disso até numa mesa redonda uma vez, eu lembro. tá alto, não tá bom o volume? Não tá muito alto, não? Cara, que jogo bonito. A jogabilidade dele não é exatamente das melhores, mas... tá baixo? Caraca. Pra mim, tá altão. Deixa eu ver se eu consigo aumentar pra vocês. Hahaha. Que isso? Olha, esse jogo ainda vai dar um susto em vocês, hein? Algum som desse jogo... Esse jogo, como ele é um protótipo, ele não tá full, saco. E agora? Agora... Passamos de fase. Que jogo bom! Não é possível que tá baixo ainda. Ah, então eu vou botar no máximo isso aqui. Se alguém... Se alguém ficar surdo, eu não posso fazer nada. Pronto. Tô com medo. Vou até... Vou até jogar assim, ó. Com fônica. Se isso der um estouro... Não... Não mudou nada? Ah, que isso? Ah, então... Não mudou nada? Gente! Pô, não mudou nada. É bruxaria isso, cara. Que loucura. Agora tá baixinho, né? Pra vocês. Tá baixinho. Se preparem. Vai ficar alto agora. Vai ficar alto agora. Vai ficar alto. Vai ficar alto. Vai ficar alto. E agora? Não aumentou nada. Não aumentou nada também. E agora? Caraca. Ih, meu Deus. Tá bom? Agora tá alto. Como é que tá? Esse jogo é bugado porque ele nunca saiu. Ele nunca foi lançado. Vocês estão conseguindo ouvir minha voz? Ih, tá sem som. Tá uma beleza o negócio. Aí agora sumiu a imagem do jogo. Pronto. Eu vou até resetar o jogo. Pronto. Tá uma beleza. Pronto. Não, pior que não, cara. Eu tive que dar um ganho monstro aqui. Até acho que tá alto. Tá melhor agora, né? Tava achando meio alto. Tive que dar um ganho aqui bizarro. Tá bom agora? Tá dando pra ouvir minha voz e tudo? Tá legal? Vou até resetar o jogo. Vou começar aí do zero. Jogar protótipo tem dessas, cara. Esse jogo, ele nunca saiu. Ele nunca foi lançado. Ele ficou no protótipo. Não tá alto, não? Não tá passando por cima da minha voz, não? Tá confortável de ouvir? Tá equilibrado-se minha voz e o som do jogo. O som do jogo não tá maior que minha voz. Então tá bom. Então vou resetar. Pronto. Agora vai. Valendo! Valendo! Agora vai. Pô, esse jogo, ele me lembrou até um pouco do... O personagem lembra aquele... Do Peter Pan, aquele Hulk. E o jogo, ele tem um quê de... Pô, aquele jogo daquele bichinho, cara. Do Super Nintendo, que é um jogo bonzão. Porque eu joguei ele esses dias. Esqueci o nome dele. O... Ard Lightfoot. Esse aí mesmo. Ele tem um quê de Ard Lightfoot? Esse é especial? Não sei. Eu vi que no demo, ele tinha um caco com ele. Tá precisando de um pulo duplo nesse jogo. Hulk, eu tentei jogar esses dias. Parece que o personagem tem 300 quilos. Cara, o personagem é pesadaço, cara. Sim. Pô, jogão esse daí, né, Quati? Muito bom. Ele é difícil. Ele é difícil pro final. Eu tô fazendo um vídeo com ele. Deve pintar em breve lá no YouTube. Tô fazendo uma pesquisa e ele... Ele tá envolvido nessa pesquisa. Tem muita coisa interessante naquele jogo. Mas o doido é que a primeira fase desse Peter Pan, esse Hulk, você perde muita vida, cara. Porque você tá pegando o jeito do jogo. Depois que você pega, fica uma beleza. Aí tu aprende. Aí o negócio anda. Cara, tu sabe o que é o doido pra mim? É que pra mim, esse jogo tá altíssimo, cara. Pra mim, ele tá muito alto. E pra você, ele tá baixo. Isso que é o grande mistério, cara. Então eu vou jogar assim, um lado do fone aqui. Pra... É engraçado que é só esse jogo que tá com isso. Só esse jogo. Que tá estranho pra vocês. Isso sempre acontece com o protótipo de fliperama. O protótipo de fliperama sempre tem o volume... Baixo. Principalmente os da Taito. Ó, o macaco. Ele virou uma moeda? Toque. O que dá pra fazer nessa planta? Cara, que jogo bonito, cara. Muito bonito. Eu confesso que... Tô bem surpreso. Uma coisa dessa cai no... Ah! Você pula na cabeça dos inimigos, cara. Aí... Aí o jogo ganha uma dinâmica. Olha só, parece que eu tô jogando Mario. Mario tem essa parada de você pular na cabeça dos inimigos. Pra pegar impulso, né? Então quando eu faço... Que eu faço speed ruim de Mario. Eu faço isso pra acelerar mais. Pro boneco ir desenfreado. E de preferência, morrer por bobeira. Exatamente. Não, porque eu não tô usando o Wave Link, não. Ô, 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 cara. Não mudou nada mesmo. É uma coisa do jogo. Muito estranho. Fiquei afim de até zerar esse game, hein, cara. Fiquei empolgado. É gostoso mesmo. Ele fica muito fluido quando eu tô pulando a cabeça dos inimigos. Agora eu não sei o que que é isso. Será que é checkpoint? Essa planta deve ser checkpoint, cara. E o que que tem pra cá? Ah, um baú. Ah, um baú. Pô, eu queria aquele macaco lá, cara. Como é que eu jogo com ele? Quasezinha grande. E nem parece jogo de fliperama. Ele tem uma vibe de jogo de console mesmo. Ih, rapaz. Nossa. Ele não ia durar muito, não, hein. Tinha um do-it-yourself na bolsa. Ele fez um... Nossa, cara. Que interessantíssimo jogo. Esse protótipo chega a ter um final mesmo ou ele só termina? Relirque? A gente vai descobrir agora. Mudou a música. Meu medo é justamente ele não ter final. Ele acabar do nada. Tem essa... Tem sempre esse risco. O que faz um jogo completo não ser lançado, né? Vc de Faria. A Game Freak fez o Jelly Boy 2. Que aqui ele é conhecido como Smart Boy. Que é um garoto geleia. É a Game Freak de Pokémon mesmo. Esse jogo ele foi terminado. Mas por questões... Em algum vídeo eu trago detalhes. Mas foi por burocracia, cara. Por questão burocrática mesmo. Esse jogo ele foi terminado. E nunca foi lançado. Nunca foi lançado. Depois de muitos anos... Que é um jogo muito bonito. Procure aí. É Jelly Boy 2. Ou Jerry Boy 2. Super Nintendo. Ele é quase um jogo de Playstation, cara. De pixel. De tão bonito que ele é. Sabe? Depois de muito tempo. Com sorte. A ROM dele vazou. E o jogo tá completo. Completo. Mas por uma questão burocrática. É aquilo que eu comento às vezes, né? É quando a parte da arte... Esbarra com o mercado. Entendeu? Isso é um problema grave. Porque daí uma burocracia afasta. E tem vários outros jogos. Com essa situação, cara. Vários e vários e vários. Pô, tem um jogo do Zorro. Ó, esse é uma história maravilhosa. Já contei ela no YouTube. Vou contar aqui pra vocês. É o jogo do Fantástico Mundo de Bob. Esse jogo, ele foi cancelado. Porque meio que a empresa faliu. Deu um rolo danado. Mas o jogo tava completo. Muitas pessoas juram que encontraram esse jogo em locadoras ao redor do mundo. Com caixa e tudo. Só que esse jogo nunca saiu. Ele foi terminado, mas ele nunca saiu. Então, não se sabe ainda como que esse jogo foi parar oficialmente fora da empresa. Que é aquela Hightech Express. Que fez aquele jogo do Beethoven. Os Mega Man de D.O.S. Como aquilo saiu da empresa. Existem teorias. Mas não tem nada fatídico. O ponto é que o jogo realmente vazou. Um monte de gente comprou, alugou. Mas parece que de forma extra-oficial. Então, algumas teorias, elas sugerem também que a empresa vendeu de qualquer forma pra fazer um caixa. Depois de ter fechado. Vendeu meio que de forma não legítima. Botou pra fora aquilo. Girou um dinheiro. Mas não... Oficialmente o jogo nunca saiu. Eu tinha um cartucho do The Shadow do Super Nintendo. O jogo nunca saiu. Isso. Nunca saiu, cara. Nunca saiu. Pô, eu tenho vontade de jogar esse jogo, cara. Tenho vontade. É bom? Já zerei esse jogo nos emuladores. Muito bom. Qual, Thiago? Esse aqui? Esse que a gente tá jogando agora ou o do Bob? Você alugou o... Pô. Vamos jogar esse The Shadow, hein. Vou botar na... Ah, o do Bob. Tô encontrando uma alugadora. Tá vendo, Thiago? Tinha um monte desse jogo aqui no Brasil, cara. Olha que loucura. Aqui no... O jogo nos Estados Unidos foi cancelado. Olha aqui. Eu acho formidável. Eu adoro. Esse universo de jogo nunca lançado, cara. Por exemplo, teve um jogo do Zorro, que ia ser tipo Black Thorne. Prince of Persia. Esse daí tá perdido. Agora, há jogos que são supra-sumo, né, cara? Já viu a versão beta do Mario World? Os fãs fizeram um hack dela com o Mario World oficial. Então, você pode jogar. Mas a versão era muito diferente, cara. O Mario World original, tem umas fotos que você pode ver em revistas antigas. O Mario World, ele... O Mario, ele não tinha capa, cara. Ele tinha o rabinho do Mario 3 pra voar. As fases eram todas diferentes. Os mapas eram diagonais. Era outra vibe, cara. Outro negócio mesmo. Esse jogo, ele... Provavelmente não foi mock-up. Ou seja, uma imagem montada. Provavelmente aquilo dali tava disponível. E deve estar em algum lugar. Cara, como é que joga... Ah, aqui, ó. Você chama o bicho, cara. Olha lá. Legal, hein. Interessante mesmo. Música estranha. E aí, Mecami, beleza? Foi super bem acabado, né? Youngwoods. O Jelly Boy 2. Já era um jogo até tardio. Caraca, o Star Fox, cara. Dois. Outro jogo. Agora ele tem disponível. Mas ele foi cancelado também. Só agora que ele saiu. Ih, foi... Pronto. Capotou. O que acontece, talvez, é que a empresa mandou uma cópia para as fábricas elas produziram e entregaram, mesmo tendo sido cancelado. Aconteceu em 2010 com o jogo NBA Elite 11. O jogo foi cancelado um mês antes de ser lançado, mas algumas cópias da versão de PS3 foram produzidas. Hoje esse jogo vale uma fortuna. Caraca, que legal. Vou ler sobre esse jogo. Fiquei curioso. Maneiro isso. Pô, me amarro nessas histórias, cara. Eu tô preparando um vídeo disso. De um jogo. Com uma versão assim. Vou dar o spoiler pra vocês. Eu tô preparando, deve ter uns 15 dias já. Que eu tô preparando isso. Mas é porque é um daqueles vídeos... Meio documentário, sabe? Esse daí tá sendo uma pesquisa maravilhosa, cara. Eu tô consultando até coisa do Japão. Tô reavivando alguns contatos que eu tinha de lá. Uma rapaziada de outros países também. De emulação e tudo que eu conheci aí ao longo da vida pra me ajudar nisso. Ih! Desapareceu. Pô, você sabe que a Capcom, ela dá um copyright se você mostrar, né? Aquele Resident Evil 1.5 no YouTube. Em canais grandes ela dá. Parece que a Capcom não é muito interessada em mostrar isso pro público. É que, de repente, pros caras... Pra eles, aquilo dali é ruim. Que vaze, né? Pra gente é bom. Que é fã. Jerry Alves. E isso aí... Olha... Resident Evil 2, né? Esse 1.5, ele foi... Me corrija se eu estiver errado. Ele foi descontinuado pela equipe. E eles fizeram um do zero. Que é o Resident Evil 2 que a gente conhece. Mas eles mudaram tudo, cara. Inclusive, quando você vai ver a documentação da época... Você vê que esse jogo, ele de fato... Atrasou. Resident Evil 2 teve um atraso. Deve ter a ver com isso. E mudaram tudo mesmo. Teve personagens que apareceu, só surgiu na versão final. Outros que desapareceram pra sempre. Monstros que só foram aparecer em outro Resident Evil. Tipo, só o conceito dele, né? Não era nem o mesmo asset. Eles apagaram tudo mesmo. Eu acho super interessante o Resident Evil 1.5. Joguei ele. Mas talvez seja porque... Ele é uma visão do que Yasei não foi, né? E aí a gente fica super interessado por isso. Curto muito a história do Raid Mishima do Tekken. Essa pegada aí também. Essa história eu não conheço, Lynx. Me conta isso aí, cara. Explica isso. Não, não vi o Metal Gear Rising antes de ir pra Platinum. Era muito diferente. Tem na internet fácil de achar? Essa... Essas fotos, talvez. Relatos. Vídeos. E aí, Edu Foguinho. Tudo certo. Contigo, Edu. Beleza? Apareceu um E3. Caraca, cara. Interessante. Tem trailer e tudo. Quem é que tava fazendo antes? Bom, outro caso desse é esse Silent Hill PT, né, cara? Só saiu aquela demo dele, sumiu. E ficou por isso mesmo, né? Se tinha mais alguma coisa depois dali, a gente nunca vai ver. Vamos ver o Caco agora. Lucas Fela. Beleza? Boa noite, cara. Bem-vindo. Tá em casa. E... Ou desbrigado pelo lembrete. Eu não troquei a categoria aqui, né, cara? Vou trocar agora. Obrigado, cara. Se eu tiver jogando e tiver no som na conversa, me avisa que eu troco isso. Pô, esse joguinho é muito bonito, Marcelo. Eu tô fazendo questão de até o final dele. Vou tentar mesmo. De forma bem resumida, um cara coreano, na época do lançamento do Tekken 3, começou a vazar umas informações que pareciam muito fake sobre o desenvolvimento do jogo. Ele falava sobre personagens, cenários e modos de jogo que não eram possíveis no PS1. Acabou que por muito tempo mais tarde percebeu-se que essas ideias que ele vazou seriam usadas nos jogos posteriores, como o Tag Tournament e o Tekken 5. Um dos personagens sendo desenvolvidos era um Ray de Mishima que virou o Jim Pati no 5. Caraca. Não sabia dessa história, cara. Não sabia dessa história, não. Aí é por isso que eu amo videogame, cara. Sempre tem uma parada pra descobrir. Nunca, você nunca... Você não tem como saber de tudo, cara. Sempre tem espaço pra descoberta. É muito... Eu nunca ouvi falar dessa história, cara. Muito bom. Ah, tô preparando uma parada com Rogue Galaxy. Wingson, aguarde que eu confiei. Ah, não! Não! Eu cheguei primeiro que... Isso foi de uma maldade sem fim, tu viu, cara? Ih, caro, que medo, hein? E a Foca? Vamos ver se ela... Essa é a fase pra ela funcionar, a Foca. Se ela não funcionar aqui, ela não funciona em lugar nenhum. Ih, olha o chefe. Caramba, que diabo é isso, cara? É um... Ele é calvo? Pô, não entendi não, cara. Caraca, é um mamute calvo, cara. Eu pensei que eu já tinha visto de tudo na vida, cara. Eu pensei que eu já tinha visto de tudo na vida. Mas o mamute calvo é novo pra mim, cara. Ele tem um pé de humano e você tá estranhando ser calvo. Pô, tem um senhorzinho de quatro. Não, mas não pode ser de quatro, porque senão ele tem o pé no lugar da mão. É que o bicho tá... Tá... Braum. 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 Oh Cogu, que vacilo. Ninguém vai fugir disso. Vem aí o modo turbo na Stamina Tom, se prepare, tem novidade vindo aí, bicho. Quando eu tava numa M danada Que o boneco tava todo arrebentado Eu joguei a fase bem, agora que eu voltei cheio de vida Cogu, o Brasil tem esperança Flamengo ganhou de 7x1 Da Alemanha Caraca, lembra daquele Caraca, a gente jogou um game de futebol E das antigas, a gente botou O Nossa, eu sou muito tapado Só agora que eu observei que tem o sangue do Do chefe, o HP dele Ali em cima Pô, não tinha reparado naquilo até agora Acho que eu vou tentar outro bicho Tá, o macaco não é muito bom, não Se eu pular aqui Ai, esquece Se eu ficar no canto Acho que foi O melhor mesmo foi a foca Pô, eu já fui calvo, pô A maior parte da minha vida eu fui calvo Eu raspava a cabeça Meti ali a navalha Nossa, agora foi suave, hein, cara Exatamente Exatamente, eu sou ex-calvo Calvo é diferente de raspar Calvício é um estado de espírito O crawl Assim não conta Poxa Poxa Games são sensacionais Talvez já saiba Mas essa semana eu descobri Que quando você vai enfrentar o Diablo No Diablo 1 Ele fala um trem demoníaco Que não entende Mas na verdade ele fala Coma seus vegetais E escove os dentes Após cada refeição Ao contrário Caraca, cara Tá aí O negócio que eu diria Boa Interessante Ô meu Deus Já vou ao jogo Bonita essa fase, hein, cara Os caras investiram Assim, onde faltou um pouco Na jogabilidade No level design Ganhou no gráfico Para um jogo que nunca saiu Olha que maneiro, cara Essa lagartixa Usando a ferramenta Nem sei o que é Uma catapulta motorizada É um jogo esquisito, né, cara Se eu for parar para pensar Não faz muito sentido Esse garoto calçando cinquenta Andando meio Patropi Jogando nota musical Caraca, isso daqui é Sonic? Que isso? Os caras não fizeram Nem uma cerimônia, cara Pegaram de Sonic mesmo Papel de evento de anime A Mocona, né Vou botar a Mocona na cara Nossa, cara Verdade Nossa Caraca, cara Caraca Caraca, tinha a Mocona Tinha o... Nossa, eu devo ter alguma Toca dessa, cara Com uns mil anos de idade Caraca, eu tenho alguém Eu lembro que alguém Me deu uma, cara Me deram uma Que era um cogumelo Verde do Mario Eu tenho... Acho que eu tenho uma Daquele... P.U. Do Yu Hakusho Mas eu nunca usei Acho que nem cabia Na minha cabeça, cara Pô, fui dar uma palestra no anime Friends, cara Eu fiz uma palestra lá duas vezes Em uma... Em um... Nossa, aquele peixe... Putz, cara Como é o nome desse peixe mesmo? Ele é assim mesmo, esse peixe E aí eu tomei esse MUP, cara É bom É bom Mas a... 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 A fila... A fila do MUP Que não dá pra tancar, bicho A fila é que quebra É o negócio ser bom Não é ruim, não O problema é fila Isso, blobfish Em português eu não sei MUP de peixe Isso, exato O ômega 3 Melhora a memória Concentração E aí, Magustavo Satisfação Passar mais um mês contigo, mestre Muita saúde Paz e sucesso Sempre Magustavo Tamo junto Brigadão, cara Pelo carinho E amanhã a gente tá aí que hora? Amanhã a gente tá aí de tarde, pô Hoje vai ser curto Vai ser curto Até que seja longo Quando vier a maratona Tô me preparando E preparando umas novidades pra maratona Aguarde e confia Tá vindo aí Mas amanhã a gente tá de tarde Mas foi Anime Friends na época normal Ou quando um abismo bizarro em que a luz não entrava? Rapaz, aí Olha Eu Quando eu Eu fiz esse evento, cara Era 2013 14 Então hoje foi 13, 14 Como é que tava nessa época, cara? Os eventos do Rio de Janeiro a essa altura já tinham mudado bastante, tá? Porque eu fui lá no começo dos anos 2000, pô Eu fui há muito tempo atrás Mas Depois de um tempo O negócio começou a mudar muito, cara Umas parada doida Aí eu não sei Mas já devia tá Diferente, né? Começo dos anos 2000 O evento de anime no Rio era igual sauna E ainda E ainda deve ser, pô Cara, teve uma época Negócio de evento de anime Quem aí já foi no chat? Teve uma época Que Todo mundo fazia evento de anime Todo mundo E pegava uns lugares, cara Que Serinho Parecia Forninho elétrico da Rinai Não é possível, cara Os caras alugavam os piores lugares do mundo Pra fazer os eventos Socava de gente Era um cheiro de mochila suada, cara Meu amigo do céu Ah O Nick Delewell Você foi Já foi Fazia no América Aquilo Todo mundo saia passando mal daquilo, cara Todo mundo saia passando mal Porque o lugar não tinha ventilação Era loucura, cara Loucura Não era o inferno de quente, aquilo? Era o... A sede do time América Do Rio de Janeiro E aí vê o Hugo, beleza? Clube Retro Gamer na área Beleza? Cara, era terrível Você saia Podia estar 40 graus Mas você saia de lá Você sentia um vento, cara Porque não era um vento que existia Era um... Era simplesmente Oxigênio normal, cara Já parecia uma ventania Não era ventania Era oxigênio normal Você saia de lá Nossa, oxigênio existe Tá 40 graus Tem um... Um carro Um caminhão de... Material de construção Cuspindo monóxido de carbono Ai, ar Porque lá dentro não tinha, cara Terrível Eu duvido que aquilo tinha alvará Duvido Não é possível, cara Loucura mesmo Loucura Aí muitos anos depois, cara Que eu fui a trabalho Eu vi que os caras Fizeram um negócio Que era tipo uma balada Sabe? Pô, mano É doideira, cara Aquilo dali Não tinha alvará não, cara Porque eu já vi Uns lugares bizarros Na Lapa Pô, tinha um... Esse lugar não deve existir mais Mas tinha um lugar na Lapa Ô, meu Deus do céu Sacanagem, cara Era um edifício Pela arquitetura Era da década de 20 Tá? Um sobrado Você imagina a alta madrugada Tinha uma... Uma... Uma porta Era de graça Qualquer um entrava Aquilo tava cheio de gente No escuro Porque quiser experimentar O que é o umbral Da novela A viagem Entra Num lugar desse Não tem segurança O negócio é de graça Tudo escuro Todo mundo misturado Cheio Ficava ali Pé do Asa Branca Pé do Asa Branca Pra quem conhece o Rio Vai saber onde é Você não vê o lugar muito bem, não Porque é uma porta Desse tamanho, cara É miudinha a porta Meu amigo Tem umas paradas que é muito doida mesmo Tava nesse pique aí O... O bagulho lá do... Do evento de anime Não tem alvará não, rapaz É perigoso Mas eu... 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 Eu comprei várias miniaturas Que tão até aqui, ó No cenário Eu comprei nesses eventos, pô Mas lá no começo dos anos 2000 Era bem diferente Mas acho que mudou muito Tinha saída de emergência Essa... Icrono, a saída de emergência Era a alma saindo do corpo E aí quatro Nostalgia, beleza? Não, mas lá as infraestruturas Era... Era na Lapa Falando de Lapa É bizarra A infraestrutura... Eu não sei hoje em dia, cara Mas na época que eu era mais ativo na noite Pô O lugar mais arrumadinho Era a Six Era o nome de uma boate Que tinha... Ainda tem, eu acho Ficava perto dos negócios Meio... Para adultos Aquelas ruazinhas ali Negócio esquisito ali Ali é... Cara, aquilo da linha Era doideira Era... Open bar Era muito barato Tipo, o lugar não tinha Nenhuma estrutura, cara Ainda existe? Meu Deus do céu, cara Era bem... E era muito cheio aquilo, cara Doideira Doideira mesmo Muito... Era bizarro, cara A gente tem umas paradas bizarras ali Bizarra, bizarra Longe de eletrodoméstica Centro... De dia Sabe? Que tem uma coisa muito doida No... É... Eu não sei como é que é em São Paulo, cara Ou em outras cidades Do... Do Brasil Mas no Rio, cara É... De dia É... Aqueles sobradinhos com escada Escrito assim Nos degraus Assim É... Foto 3x4 Foto 3x4 Vendo ouro Xerox Cara Aí... Aí... Parece que o Link Vai pra aquela outra dimensão No Link to the Past E de noite Vira um lugar que eu Nunca tive coragem de entrar, cara Vira outra parada Sim Tudo que você pode imaginar Vira Deixa de ser loja de xerox De 3x4 Doideira, cara São Paulo tem isso também? É uma coisa muito Rio de São Paulo, cara Sei lá É... Dado o... O... O tamanho, né Dessas duas cidades Ao longo da... Hoje em dia Bom, hoje em dia São Paulo é maior do que tudo, né Mas... Antigamente A gente tá falando de antigamente mesmo Tipo, 50 anos atrás As outras capitais brasileiras Tirando... Uma ou outra Não era nesse tamanho, né Não tinha tanta gente Não tinha... Essa efervescência, né Mas muita dessa coisa resta até hoje O Japazord Eu passei o inverso Fui na biqueira de manhã E só tinha uma tia vendendo salgadinho Caraca, cara É, meu amor Esse é o futuro Você aluga pra pessoas diferentes Não é uma ideia E aí, Matuê Beleza? Salve Mas é, cara Pois é É... Engraçado, cara Esse é o doido Tem... Nessa época, assim Tanto a trabalho E... Até por diversão mesmo Dessa coisa de vida noturna Muita gente não acreditava Que eu gostava de videogame, cara Tinha muito preconceito Antigamente com videogame E... Sei lá As pessoas achavam Que eu não gostava Dessas paradas Até porque eu sempre me meti Em um monte de coisa Então não tem um estereótipo Que casa comigo Mas eu sempre Muitas vezes Eu tava em alguma noite Tudo que eu queria Era estar em casa Jogando RPG, cara Só queria isso Mas a Lapa Por exemplo A Lapa é um perigo Você não tem nem como Você sair cedo da Lapa Você vai pra Lapa Você tem que voltar de manhã Porque vai andar ali de noite, cara Os chefes desse jogo São meio sem graça, né, cara? Só um polvo Pô, legal Mas... Não tem nenhum demônio Babilônico Como é que eu vou vencer isso? Ele não tomou nenhum dano, pô E aí, Naldo Acompanhando a live Jogando e entrando Quest 11 É mesmo um jogo maravilhoso Naldo Divirta-se muito, cara Divirta-se Depois conta aí O que você achou Vai atualizando a gente Essa é uma parada Que eu sempre curti Em Cidade Menor Voltar Eu olhei pra cá De madrugada Quatro da manhã A pé Sozinho Ouvindo música Isso é maneiro Pô, tem Cidade Pequena Tem uma coisa legal De madrugada, cara Porque tem uma vibe única, pô Eu já fiz isso Em Cidade Pequena E foi muito maneiro Sei lá O que tem nos lugares Fechado Borracharia Mecânica Restaurante de família Mas não tem ninguém Na rua, cara Não tem risco É trem de boa Tudo de boa É diferente É o vento da noite É isso mesmo É diferente É diferente sim Eu já fiz isso Em alguns lugares Já Foi bem maneiro Pô, não tem Cara Só tem um leão Nesse jogo Nunca mais eu encontrei outro Lá Marquesadilla Esquece isso Esquece isso E quem é de cidade grande Quem é cidade pequena Aí alguém fala Da cidade pequena Ah, é porque você não conhece O domingo aqui Duas da tarde Domingo Não tem mais nada aberto Precisar de um derbe Prata Você não vai conseguir Não No máximo vai comprar Varejo Com um cara ali Que vende bala Que tá ali Porque é na porta De um lugar Que tá aberto Aqui no interior Passou das 23 horas Você não acha comida Tá vendo Aí É isso aí que acontece Mas é Cara Esse jogo pegou Muita coisa de Sonic Tá Isso daí é totalmente Uma fase de Sonic É o do Master System Eu acho que é muito Um lance de idade Dependendo da idade A cidade pequena Ela limita Em outras idades A cidade pequena Acalma Às vezes quem tá Descobrindo a vida Ainda Fica meio Esbarred Quando eu me mudei Pra São José dos Campos Há uns 20 anos Estranhei bastante Que muitos comércios Não funcionavam domingo Não Pera aí Domingo não Como é que eu li domingo Eu falo segunda-feira Não Agora eu buguei Caiusto Como que não funciona Na segunda-feira Isso eu não sabia Cidade pequena Não abre na segunda Pô A única coisa Que presta Segunda-feira Aqueles É você resolver As coisas Que você passou Esperando No fim de semana Que louco Nossa Não sabia Isso não Aqui também Segunda Ah é Restaurante Ah restaurante Realmente não abre Não Bar também Às vezes não abre Verdade Meio que tipo Ninguém vai num bar É a racional Ninguém vai num bar Numa segunda-feira Isso aí Isso aí DV Quintino Dependendo da fase Da vida Exato Sabe o problema Sabe o problema De muita cidade Massa demais No Brasil É falta de acesso A internet Isso é um problema No Brasil Só tem aquelas Aquelas internet A rádio Local Que é terrível Péssima A cidade inteira Tá pendurada Na conexão Ali Às três da madrugada De domingo Pra segunda Que funciona Decente Muito lugar É estragado Por isso É uma pena Ou falta muita luz Não tem médico Isso Tom Belly Coincidência Falando a mesma coisa Esse é aquele Do Samurai Bruninho Do Super Nintendo Era de um Samurai Pô Zerei esse jogo Já É maneiro demais É bem diferentão Né cara Nossa Eu vim parar Em Castlevania Agora Caraca O que é isso É um bichinho Ali Cuspindo fogo O que é aquilo Não Não é Não é um bichinho Que legal Olha Atualmente Tem muito mais cidades Com problema assim Também Porque os backbones São saturados Em horários de pico Os provedores Fazem traffic shaping Pra dar conta Caraca É Esses Esses grandes provedores Né Tipo Vivo Tim Onde eu morava No interior de São Paulo Só tinha internet via rádio Mas hoje em dia Conseguiram uma fibra ótica Eu contei aqui a história Esse negócio de internet A rádio Né É Eu já sofri muito Em mão de De internet É Local Cara Nossa Eu não tive Internet decente Por muitos anos Na minha vida Por exemplo Eu tinha internet em casa Mas tinha que ir numa lan house Pra Entrar nos fóruns Lá de fora Pra Falar com os amigos Isso lá no começo Anos 2000 Nossa Acho que é por isso Que eu valorizo muito Porque era Eu não aguento mais Pensar em internet ruim E agora que eu trabalho Com isso Doido né E de finissauro Eu também cheguei tarde hoje Hoje a live começou tardão Um exemplo aqui A saída Do link Da cidade Tem que passar Pela capital Então você troca De provedor Mas quando Problema sério Quando dá problema sério No link De saída Tá todo mundo Na merda Caraca Que doideira Isso Você acha que isso é só No Brasil Ou isso é uma coisa Que acontece fora Estou só esperando Aparecer ela aqui Girafa Isso Está completamente Cansovania Girafa Ninja Fábio Draconá Boa noite Cogo Tudo bem? Hoje eu estava na estação central E por acaso Encontrei um cantor Dito famoso Estava cabisbaixo Meio triste Parei para conversar Rapidamente com ele O questionei Por estar daquele jeito Então Ele desabafou Estava já um bom tempo Aguardando uma linha De ônibus maravilhosa Com Um motorista Super carismático O nome do cantor Com quem tinha essa proeza Era Daniel Spamem Cantor Daniel No chat Está liberado O impávio do colosso Um homem que não pisca Mesmo quando o ônibus capota Quando eu fico preso Em uma rodovia BR Só de lama Entre Minas Gerais e Bahia Quando a água sobe Dentro do ônibus Ele nem teme Ele confia no melhor Daniel Saudade do Eurotruck Pô a gente jogou um Eurotruck Tinha um passageiro No ônibus Que era a cara do Daniel Cantor Daniel Estou apaixonado Amor é tão grande Sabe É Nossa Saudade demais de Eurotruck A gente foi Tem um mod Nesse Eurotruck Que dá para você botar um ônibus E eu gosto muito de ônibus Sou quase busólogo Eu adoro ônibus Eu tenho coleção de fotos De ônibus E aí Esse mod Ele adicionava As capitais brasileiras Algumas com uma Precisão Fantástica Inclusive as linhas locais Os ônibus locais E aí Eu botei Meu uniforme De motorista Motorista não De chofé Uniforme De chofé Gravata Rouba de motorista E a gente foi Dirigindo para o Brasil E então E aí Vamos lá. Esse foi tranquilo. É um jogo grande. É um jogo grande para um fliperama. Opa, André Farma. Muito obrigado, muito obrigado. Cansado da viagem, mas tinha que passar aqui na live para comemorar mais um mês de inscrição. Valeu, Cogu. Valeu, chat da Esbardia. Valeu, André Farma. Tamo junto. Fábio Draconar. Avise a cantora Daniel que a gente vai voltar um dia. O ônibus vai voltar. Ei, Gigablu. Cogu, para você que é vegetariano, sabia que o óleo de linhaça tem ômega 3, 6 e 9 e é uma fonte muito mais rica desses nutrientes do que o óleo de peixe? Não sabia disso, cara. Nossa, eu achei que você só encontrava isso em peixe mesmo. Que surpreendente. Pô, já caiu. Pô, a nossa internet é muito melhor do que vários lugares dos Estados Unidos, Caio. Isso é verdade. O centro dos Estados Unidos sofre com internet ruim. Você também tinha aquela capa de assento com aquelas esferas de madeira? As esferas de madeira? Será que é o que eu estou pensando? Era o padrão, que era tipo um leme de madeira? É isso? E aí, Mael, alcançou a meta. Como é que está? A produção, cara. Do teu trabalho? Como é que foi? Mael faz RPG Make. Cara, aqui no Rio era tipo isso aqui a capa, não é? Tem uns motoristas, cara. Que usam essa roda aí, né? Cara, tem motorista que geralmente coloca alguma coisa do Botafogo, do Flamengo. Vasco de time, cara. É impressionante. Personalizando o ônibus. Deixa eu ver. Ele mandou aqui. Tipo essa. Nossa, isso não tem aqui, cara. Eu acho que eu nunca vi. Aliás, eu já vi sim, mas eu vi ônibus de viagem. Longo. Essa parada. Como é que é o nome disso, cara? Pô, isso é confortável? De sentar? Essas bolinhas, cara? Pô, deve sair dali uma raiz quadrada, cara. Depois de ficar sentado naquilo. Eu já vi umas paradinhas assim, cara. Acho que eu já vi. Ai, meu Deus. Não vai dar, não. Nossa, deu. Acho que a gente tá na última fase, cara. Tá com um jeitão de fase final isso aqui. Aqui em São Paulo a gente chama de massageador de costas. Pô, agora eu quero experimentar esse troço, cara. Agora eu quero experimentar isso aí, cara. A impressão que eu tenho é que, tipo, ajoelhar num milho, sacou? É tipo, massageador de joelhos. Vou experimentar isso. Roubar... Roubar um taxista. Icaro. De todas as coisas. Vamos assaltar o assento do cara. No Japão eu tive uns chinelos desse. Cara, um chinelo disso, cara? Não é possível. Que isso, cara? Cadê o conforto? E eu achei que era um absurdo aquele quatro cantos. Já viu aquele quatro cantos? Eita, esse é o chefe final, hein? Pô, esses quatro cantos é um chinelo quadrado, cara. Quadrado. O bagulho é quadrado, cara. Não tem aerodinâmica. Pô, ele pegou todas as minhas moedas, cara. Que miserável. Eu nem usei. Eu nem usei. O bagulho é quadrado, cara. Não tem função de massagem. Como o motorista fica parado muito tempo, serve para apertar uns pontos nas costas para continuar a circulação do corpo, não parar com a perna dormente, etc. Sabe que eu pensei nisso, só que eu nem falei. Eu pensei, não, tô maluco. Mas era para isso mesmo. Caraca, cara. Que doideira, cara. Nossa, cara. Olha esse chinelo aí que o Japazord mandou. É para circulação. Nossa, isso deve acumular sujeira, hein? Caraca, isso deve dar um trabalho de lavar, hein? Tô aqui pensando. Olha o... Caraca, eu nunca vi isso. Como é que é o nome disso? Irá demônio. Cara, esse chat aqui é muito bom, na moral. Não tem como. Muito bom. Tipo o Raider que deixava o dedo preto no meio. Não tem como. Caraca, cara. Cara, eu nem sei como a gente chegou nesse assunto, mas essa é a magia do chat, cara. É, muito bom, cara. Na moral. E aí, professor Hulk, o chat do Discord não tem previsão ainda, professor Hulk. Eu vou fazer umas atualizações. Daqui a um tempo pode ser que volte. Mas eu até tirei umas salas que estavam em desuso. Como está chegando o aniversário do cogumelando, geralmente é um período que eu faço... Hum, dá para pular na cabeça? ficar pulando na cabeça dele? Eu faço um... Um jogo de... Pô, achei que era para bater no cordão dele, pô. É para bater nos cornos. Para bater na cabeça. Com certeza eu ainda vou falar desse jogo lá no YouTube. Galera que está vendo aqui o gameplay, vai relembrar quando ver o gameplay desse jogo lá. Eu estava nessa stream. Eu estava nessa stream. Pô, ele absorveu os chefes dentro dele. Agora que eu vi. eu vou sair. Entrando em modo de concentração, cara Eles estão querendo E vão tirar as DLCs dos servidores online Ou seja, quem comprou e gastou dinheiro Perderá tudo Só falta as empresas começarem a fazer isso Que jogo que isso vai acontecer? Caraca, definição Cara, o jogo que eu... Acho que é o game que eu mais joguei na vida Foi um gacha Final Fantasy Record Keeper Ele vai fechar Eu fiquei pensando isso Ele vai fechar em setembro Eu fiquei pensando, e quem botou dinheiro, cara? E agora? Mas isso é uma parada patídica, cara Não tem... Agora eu não sei como é que eu lanço o Ubisoft Né? Esses dias a gente estava até conversando aqui, né? Cara, e se a Steam fechar? E o que vai acontecer com os jogos, cara? E aí? Tudo que a gente comprou Eu tenho um monte de medo disso Não, eu tenho uma forma E aí? E... Pugiu um olhinho ali, cara O que? Tinha uma galinha correndo ali no canto? Ah, tá bugado, cara O protótipo tá bugado, afinal Pô, os bichinhos estão andando atrás do cenário, cara Aí eu... Olha lá Olha lá Puxa vida, cara Que pena Sacanagem, cara Sabe, a gente ficou preso no quarto Ali, ó, não tinha chave pra sair Pô, nem os créditos, cara Olha lá Nossa Esse jogo é um protótipo Ele nunca foi lançado Mas zeramos Tá zerado Muito maneiro o jogo, cara Gostei muito Gostei muito Bom demais Gacha da Nintendo Dragalha Lost Vai fechar também Esse eu não conhecia, Stones Aí Vários Vários gacha tão fechando, cara Aí, o recorde de equipe foram sete anos de jogo Vai fechar, acabou Isso da Steam Me dá medo também E isso O Matheus Culli falou Olha, quem comprou coisa na loja de Wii Wii, Wii 3DS A loja fechou Cara, como é que faz, né? Porque você compra o jogo Mas você não tem ele Você não tem Você paga o acesso por ele Aí, por isso que eu acho um problema O jogo O jogo Ele custar O mesmo preço De uma mídia física Às vezes, cara Alex Hoffman Fala Vai ter a gente A flegar E aqui? Dá pra ter, cara A gente fez A gente jogou Foi um sucesso A gente jogou a primeira parte Muito obrigado pelos beats Adorei esse jogo Esse Ele se chama Recalhorn Gostei desse jogo, cara Muito legal mesmo Bem maneiro Pena que É um protótipo Ele nunca foi lançado oficialmente Pra fliperama Mas valeu a zerar E meus amigos Meus amigos Estamos chegando ao final De mais uma stream Hoje foi curtinho Mas a gente zerou um jogo, cara Conseguimos zerar um jogo Olha só Mas a gente tá de volta Amanhã de tarde Tamo aí de tarde Amanhã Daqui a pouquinho, né? Na tarde Nessa quinta Depois tem vídeo no YouTube Eu vou seguir trabalhando Aqui, inclusive Vou seguir trabalhando Tô preparando uma novidade Umas coisas maneiras aqui Que em breve A gente tem Estamina à toa No modo turbo Entrando nos dois meses De maratona A gente já tá há dois meses Fazendo live todos os dias Cara A gente vai ficar o dia inteiro Jogando um monte de coisa Tô aceitando várias sugestões De jogos Tem muito jogo Elden Ring Final Fantasy XIII É... Tem um RPG das antigas Que eu quero continuar também E tudo Que vocês sugerirem A gente vai jogar Né? Enquanto tiver esse contador aqui Tá vendo, ó Tem live todo dia, cara Temos 105 horas pela frente O apoio de vocês Aumenta o tempo da maratona E eu tô feliz Que eu tô conseguindo Equilibrar o YouTube A stream Né? Hoje foi super curto Mas... Amanhã... Amanhã também na área Quem chegou hoje no canal Muito obrigado pela presença Pela conversa E... Não... Cara... Não parece Carinho No YouTube Tanta gente talentosa Produzindo Então... Ter vocês aqui Assistindo Realmente me faz Muito feliz Muito obrigado Daqui a pouquinho A gente tá junto Quero... Mais uma vez Aqui agradecer A galera que assistiu Esse vídeo Que saiu Na segunda-feira Lá no YouTube Esse vídeo que saiu lá Ele já é um dos mais assistidos Nesse período de tempo Do canal Quebrou recordes também Isso me deixa muito feliz Obrigado mesmo, gente Valeu, cara Todo mundo que acompanha Que comenta Que faz parte Já da Da nossa comunidade Mas... Às vezes nem conhece A Twitch, né Não vai saber Que eu tô agradecendo Mas... Se essa pessoa Descobrir o nosso Segundo canal no YouTube O Lives do Cogumelando Que tem todos os VTs Da Stream Aí ela vai saber Olha esse marketing aí, hein, cara Escondido de bar do arroz, hein Olha só Bom, né Até que funcionou, né Foi bom, né Vamos junto A gente tem um outro canal Lá no YouTube Com todos os VTs Né E isso Obrigado Obrigado pela moral, gente A gente tem um Discord Que avisa quando a stream começa Quando tem vídeo novo também E a gente é muito ativo No Twitter e no Instagram Que é Cogumelando TV Tá Dá um... É um clique pra você É uma grande ajuda pra nós E você fica sabendo Quando a live começa Eu tenho uma agenda Tudo muito bem organizado Mas às vezes a pessoa Não vê a agenda, né E não tem como saber Eu vou mostrar aqui pra vocês A agendinha Amanhã é de tarde Aí na sexta-feira Vai sair uma agenda Pro resto da semana, né E aí a gente já está Muito próximo Do modo turbo É isso, gente Tenham uma excelente noite Tamo junto Daqui a pouco de tarde Um beijão Fiquem bem E bebam água Até Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aí, tá vendo lá o danado do jogo? Esbardeou a música do encerramento Eu falei que ia dar ruim, eu disse Tchau, tchau 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 Tchau